Eu não sei o que eu... Aquela PTzinha que tá contra o Ted, qual que é o bonequinho mais fraco? 450k, né? Irmão, olha o tamanho do personagem, cara. Olha o que esse maluco fez no jogo. Sempre aparece um louco, né? Não tem jeito, né, mano? Que loucura, cara. Mano, imagina aquele boneco vindo pra cima de você, cara. Boneco, quantos do card power tá aquela porra lá? É 620? É isso? Ah, irmão, não dá na boa mesmo, mano. É... 609? Caralho, ele tá com 609k de power com esses Dragon. É porque ele é muito itemizado, né? O Dragon tá com 620. Mas eu acho que é no deck de pombas o Dragon. Ted, 595. Temos bonecos com poder de 250. Nos trabalham demais aqui. É divertido, cara, jogar de resistência. Eu joguei bastante tempo. É bem divertido. Pô, 300 dói vão demais. Diversão em grana. Por que esse boneco aqui que tá batendo aí? Eu sinto e seis cá só na ult? Que bingo, velho. É o TTS essa porra aí, não é? Eu sinto e seis cá só na ultima. É o de Mazda. Felipe ganhando 1.9k dó. Fala pro Vaninha abandonar aquele jogo. Ah, então. Ele tava aí agora há pouco no chat. Não sei se você que saiu. Ele falou que o Ami tá querendo... O Ami tá querendo contratar ele. Ele falou que só tá esperando o boneco, né? 1.500 reais pra pilotar e negócio há pouco? Cara, não é muito, não. Porque se você for fazer tudo o que você tem que fazer no Mira, você tem que acordar... 10 horas da manhã e ir dormir 3 horas da manhã todos os dias. Fala com essa porra, velho. Olha lá. Meu Deus do céu, velho. Que engraçado, mano. Isso é engraçado. Isso é engraçado. É a bosta de um lanceiro range de cara. Tá divertido esse boneco aqui. Não me contrata o Vaninha. Se não for mentira do Vaninha, agora eu acredito que ele trabalha no E-mail. Do nada vai mandar o Vaninha o Marco Véia com as contas do Ami. Olha lá. Olha isso, cara. Me urem, obrigado pelo fórum. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Caraca, que putaria esse boneco aqui, cara. Imagina o cara soltando skill dando risada ali, mano. Meu Deus do céu. Muito bom. Os pacotes mais fortes de Night Gross não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Acesse o trovax do Mira para o Night Cross auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.